da seguinte forma, eu vou sair um pouquinho da frente aqui da imagem do Erci Moraes pra gente mostrar a preparação do Corinthians, que está sem os quatro jogadores que estão com a seleção brasileira, o goleiro Gil, ou perdão, o goleiro Cássio, o zagueiro Gil, o volante Elias e o meia Renato Augusto. A gente vê aqui os goleiros reservas, o Walter junto com o preparador Mauri aqui em primeiro plano. Lá no fundo, o Erci vai buscar a imagem, lá embaixo estão os titulares. E daqui a pouquinho então, Fabílio, eu volto pra falar como o Corinthians está se preparando. Vou atrapalhar aqui um pouquinho o Erci e voltar pra frente, porque o Corinthians amanhã vai fazer um jogo treino contra o RB Brasil, aqui no Sem Treinamento, pra dar ritmo pros jogadores que não têm entrado muito em campo. Eu volto dentro da área ainda pra dar mais detalhes desse jogo treino e sobre a entrevista que o atacante Luca vai conceder daqui a pouquinho, Fabíola.